Manda um e-mail pra mim, por gentileza, pra metomachinegarage.robotlook.com Com o seu, o seu, porque aí eu já vou saber quem que é você, só manda um oi Que eu vou te mandar o link pra você acessar o grupo do Metal Machine Squad no Telegram Que é um link de, é um convite de, pra uma pessoa só, né? Que a gente manda o link exclusivo pra você poder acessar O nosso grupo, irmão, é isso aí, é uma família, a gente vai conversar o dia todo É pra uma rapaziada ficar sempre on e sempre junto, entendeu? Não é o grupo pra pessoa vir e tirar dúvida e sair, não A gente vai fazer podcast junto, a gente grava a live, conversa, fala dos projetos um do outro Vem aqui na live conversar a borracha, que a live vai mudar em breve, tá? A gente vai fazer outras participações e outras coisas É porque eu ainda não caber uns projetos que eu tô fazendo aqui e a organização do próprio canal Tem quadros novos que vão chegar, então é pra nós estar juntos, viu, irmão? É família aqui, né? Pra, tipo assim, a pessoa entrar, já sair, a gente vai sempre estar conversando lá, você vê? A gente conversa de madrugada, né, Magalha? Até 5 horas da manhã eu tô conversando, Magalha dorme, dá 10h30 e tá dormindo Não, a turma da noite é a turma do dia, né? É o turno! Reveza o turno, reveza o turno Eu que tenho o costume, cara, de ficar dormindo em cal, cara, da última vez que eu acordei Eu acordei às 5 da manhã, cara, fui ver os caras colocar um áudio de 5 horas de me dando no WhatsApp, velho Mentira, como é que é, velho? Não, teve alguém que dormiu, foi o Paulino de Londres Ele dormiu com a chamada ligada lá, com a de voz Ela ficou às 3 horas ele roncando e saiu Você lembra disso? Foi engraçado pra caralho, velho O Gabriel não gosta de Scania, não O Gabriel tá marrento pra caralho Vamos sair daqui, pessoal Ô, Phelps, cadê você? Ô, fala pro Gabriel, vem aqui, pro... Gabriel, com esses caminhões dele, motor de fusca aí Ô, Gabriel, vem pro Discord pra gente conversar, moço Tá chato demais hoje, sozinho, ué Birrenta, só porque você não tá aqui, tá bicudo, é? Bicudo Aquele bicão, sabe? Bicão, você cruza os braços e faz o biquinho Paulino foi mesmo, que você não tá lindo, ó Mas o motor é bom, é, sem dúvida A gente tá fazendo graça, eu não entendo Pera aí Obrigado, viu que tem entrado também Eu acertei um tiro, puta que pariu Merdeu Robou que até eu tei na mulher, véi Pra ver se eu conseguia Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90 Filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives Quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas E integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão